Estamos aqui hoje no DORS, para um desafio muito difícil! Sim, ninguém vai poder se esconder! É, ninguém vai poder usar o armário, então vamos ver quem vai chegar mais longe! Isso aí, então já deixa aí seu super like! E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Bora! Vamos lá, e a gente também não comprou nada! Não vamos usar absolutamente nada, temos que sobreviver sozinhos! Tem que sobreviver com o que encontrar no mapa, hein? Isso! Ô Mel, eu acho que a gente vai morrer quando vier o monstro do armário, porque a gente não vai poder esconder! É verdade! Mas será que não tem nenhum lugar secreto? Eu acho que vocês vão morrer, né? Mas o especialista aqui vai sobreviver! Detona o Mild! A luz piscou? É que tinha armários ali! Humildade não! Era o momento perfeito para ele vir! Humildade é o meu forte! Humildade é o forte dele, gente! Verdade! E agora? A gente tem que ficar de olho! Eu estou com muito medo de vir e eu não poder me esconder no armário! Aqui tem muito armário, vai vir! Ah, não! Não veio! E quem aí está ansioso para ver o capítulo 2, né? Ou o piso 2 aí do DORS? É, eu estou muito ansiosa, gente! Eu também! Porque tem muitos monstros que estão falando que vão vir, né? É! Ó, é pra cá! E comenta aí embaixo! Achei um isqueiro! Boa! Se você já conseguiu bater a porta sem, né? Para continuar no capítulo 2! Isso aí! E se não tiver conseguido, passa lá no vídeo do Detona! Ele ensina direitinho, gente! É! E agora? Ah, aqui é de boa! Cadê a Tice? Vem, Tice! A Tice é mercenária! Ela fica nos gavetas! Ô, tu está trapaceando, Alice! Não! A Mel disse para pegar as coisas que encontrar no mapa! Eu encontrei um isqueiro e eu peguei! A hora de piscar, eu quero ver a corrente! Eu vou sair correndo, me quebrando! Se piscar as luzes, o monstro mais difícil... Ah, piscou! Ah, não! Se esconde no tubo! Nossa! Se esconde, se esconde! Aqui, aqui! Tem que vir até aqui! Até aqui! Onde fica vendo ali, ó! Ih, Zerfald! Ah, ele passou! Eu vi! É o azul? É, o Rush! Eu não estou vendo! Ah, está ali, ó! Ah, não! Já veio uma porta escura em seguida, cara! Cadê o piscar? Ah, eu tenho o isqueiro! Que bom, né, Tice? Que bom! Que bom que tu ajuda os outros! Aqui! Oxa! Ai, ele está em mim! Também tinha um em mim! Nossa, dá muito medo! Sai, sai, sai que é meu! Sai, sai que é meu! Bom dia! O Betão não está lutando com o fantasma! Então! Vocês não pegaram essa mesa aqui? Aqui sempre tem coisa! Não! Olha aqui, olha aqui, ó! Ó, ó! Ó! Ó a ostentação! Ó, ó! Ó! Ó o isqueiro, ó o isqueiro! Ó, gente! Ostentação! Nossa, que susto! Eu ouvi uma porta! Achei que fosse a minha! Será que alguém consegue chegar no level 100 sem usar o armário e sem se esconder dos monstros? Claro! A gente! Não sei! A gente é muito pró! É verdade! Eu vou ficar aqui pra não pegar o ps... Você, quem tem o isqueiro, tá com medo do escuro? Tô! Não, gente! Mas assim, é uma hipocrisia! O pai também tem o isqueiro, gente! Vai lá, Betão! Betice, não entra na porta ainda! Espera a gente voltar! Espera! Porque pode vir o que pisca! É, porque o primeiro que entra no próximo cômodo já ativa ele, né? Bora, bora, bora! Já! Vai piscar! E agora? Procura! Procura coisa aí! Rápido! Nada! Nada! Eu vou deixar a Mel procurar, porque ela quer muito ganhar a bad lá do Timothy! Ah, é verdade! É verdade, a aranha! Ah, não! Vou me abaixar aqui! Ah! Perdeu a minha primeira partida! Ninguém viu a luz piscar! Não, é sério! Eu tava muito ocupada nas gavetas! Na hora eu tinha entrado na outra porta! Tá, vamos de novo então! Bora lá de novo! Segunda tentativa! Pega a chave aí, Betão! Tem que ficar ligado nas luzes, né? Pra gente não ser pego de surpresa! É, então eu olho as gavetas e vocês ficam de olho nas luzes! Porque eu quero muito a bad da aranha! Ai! Que isso! Que susto! Quem faz isso, cara? É o meu som que tá bugado! É? Gente, como assim? Isso está assombrado! Eu acho que vai vir outra coisa, né? Vou deixar! É, basta ir volando aí, ô doido! Ai, que susto! A gente tinha piscado! Tchau, eu vou na frente pegar o som! Olha, dona! Família unida jamais será mentida! Ô, eu cantei sozinha! Que triste! Foi muito aleatório! É que aqui é cada um com o sino! A gente tá andando num corredor reto assim! Com vários quadros e Alice! Família unida! Tá, vai! Puxa de novo! Ah, se estude! Eu vou voltar pra aquela sal! Eu também! Aqui, aqui no canto, na parede! Eu vou sobreviver! Não! Não funcionou! Vamos! Vamos lá! Temos que tentar chegar lá onde paramos! Ó, a gente já começou com um corredor bom, hein? É! E vamos manter os ouvidos atentos aí aos sinais! Os sinais! Ah, não pegar de cima pra baixo? Não é que o meu é meio bugado? Cara, o dono do jogo vive atualizando esse jogo... Ai! Ai! O que é que houve? Ô, Bárbolo! Vamos olhar pra eles! Cadê a Alice? Ó, vocês me avisaram só agora? Eu tava pegando as gavetas ali atrás? Tu tava tomando dano! Eu tomei um daninho! Mas a Alice... Ela tava lá atrás! Ela tava lá atrás! Agora vai vir, hein? Ai, não! Ele veio? Não! Vem, vem! Que psicopata! Cara, o dono do jogo atualiza direto! Tinha local que não morria antes que dava pra se esconder do rush e agora não dá mais! Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Tipo, o dono do jogo cuida dos jogos! Ó, tipo aqui, ó! Nessa biblioteca, uma vez eu sobrevivi aqui na parede, aqui, ó! É, talvez tenha um falado pra ele! Dele atualizou! Traidores! Piscou? Não, não piscou! Não! Certeza? Certeza! Certeza! Eu vi! E aí, você vai piscar! Não piscou! Ó, essas gavetas são muito bugadas! Ah, piscou! Corre pro lado oposto da porta! Ah! Fica parado aqui! Ele passou pra lá! A gente sobreviveu uma vez! Sobrevivemos! Tá de boa, gente! Olha como ele tá de boa! Onde eu acho? Peraí, gente! Tô nas gavetas! Ó, vem procurar aqui! Vai, vai, meu! Procura a chave! Aqui tem muita gaveta! Ah, precisa de uma chave? Tem que achar a chave lá, ó! Eu nem sabia! Eu tava aqui pelos isqueiro e aranha! Achei! Na primeira gaveta! Sério? Boa! Isso que soque! Uhul! Bora! Ah, foi ilusão minha! Achei que tinha piscado! Vem, vem, vem! Foi, vou! Ó, já tamo na 15! 15! Ah, não! É o ps! Alguém vai morrer pro ps! Ah, essa daqui tem item! Por favor, vem aranha! Ó, o isqueiro, meu! Pega ali! Ah! O que é isso? Ups! Ui, ui, ui! Pse! Ai, tem alguém! Ui, ai, ps! Ui, ps! Nossa, aí logo! Liga a luz! Tchau, Detona! Dois seguidos! Dois seguidos! Não, não é possível, gente! Bem feito, comissora! Dois seguidos! É muito azar! O que é isso? Uhul! Chegamos na... É! Oh, bota aqui! Oh, gente! Esse aqui tá errado! Então tira! Clica no E! Mas aí eu tô com esse! Bah! Daí tu troca a notícia! Bah! Dezessete! A gente vai bater o recorde da outra, hein? Dezoito! Passa reto! Se vier aqui, eu volto! Ai, embaixo! Ai, olha pra baixo! Ai, pra cá, né? Dezenove! Piscou? Não, não piscou! Eu jurava que piscou! Vinte! Chegamos na vinte! É reto? Eu vou usar meu isqueiro super mágico! Oh, não! Vem pro túnel! Vem pro túnel! Corre! Corre pro túnel! Corre pro túnel! Corre pro túnel! Entra! Cai, cai, cai! Aqui, ó! Vem até a Viagra! Uh, tamo sobrevendo! Boa! Olha, vamos chegar na vinte e três! Ai, que milagre! Sai, sai! Sai, sai! Sai vocês! Comenta aí embaixo até qual porta você chegou, hein? Isso! Se você quiser fazer esse desafio, né? É só ir reto! Vinte e cinco! Chegamos na vinte e cinco! É essa! A do... Não, essa aqui não é a do runner! É a do corre! Será que a gente vai chegar na cinquenta? Eu acho difícil! Eu acho meio difícil, mas se chegar eu vou ficar tão feliz! Vem, vem! Eu quero uma aranha! Vai vim, vai vim, ó! Curativa! Alguém precisa... Ah, é! Eu preciso! Não veio! Se abaixa aí, gente! Vem! Pode... Pode vir! Abaixa! Ué, se piscar na próxima eu corro pra esse duto ali! Eu também! Eu também! Não piscou? Não! Ah, aqui é um local bom da manhã! Piscou! Volta, volta, volta! Volta aqui! Aqui em cima! Rápido! Volta, Curitiba! Volta, Curitiba! Volta, Curitiba! Não é, Curitiba! Volta! Acho que ele não vai vir! Não faço barulho! Uh! Passou! Terceira! Terceira vez! Gente, até caiu o teto, você viu? Caiu o teto! Ele passa destruindo tudo! Bora! Vamos pra cinquenta! Não, ainda estamos na trinta, né? Oh, tem que ter esperança! Trinta e um! Ah, piscou de novo! Piscou? Piscou, é sério! Eu vou reto! Piscou de novo, cara! Entrou no armário aí e disse! Que no armário? A gente não pôde! Peraí, tem olhos! Não vai vir! Uhul! Ah, já estamos na fase do... Obrigada! Do Sikir! Obrigada, obrigada! Preciso de uma chave! Obrigada a todos os meus fãs! Achei! Trinta e três! É a única gaveta que o pai não olhou e eu consegui achar! Abre aí, Chis! A gente vai conseguir chegar até as cinquenta, eu aposto! Bom, aqui não vem mais o Rush, né? Era, só passar... Ai, que susto! Não vem mais! Que felicidade interna que eu tô! É a felicidade na mela, né? A felicidade interna, né? Eu só vou ficar aqui atrás, aqui em cima! Tá bom, tchau, Detona! Tchau, gente! Volto pra trinta e cinco! Não quero! Vem, vem, vem! Uhul! Ah, é agora! Calma, calma! Vamos todos juntos! Eu acho que... Eu ia falar pra gente fazer o bug, só que eu acho que ele consertou, hein? Não, tu não pode... É só depois que tu passa a porta final que tu pode voltar! Bora, bora, bora! E... Quem tiver na frente, indica as direções! Família unida, jamais será vencida! Uhul! O pior é que eu tô na frente, só que eu não sei o que é a direita e a esquerda! Direita! Oi! Foi pela esquerda! Ah, não, Alice! Isso já era! Direita! Tem que olhar pros dois rápido, Tis! Uhul! Vou passar! Eu também! Ai, eu tô me entrando do fogo! Passei, passei! 41! Eu também! Olha, minha! Eu fiz o bug! Sério, Tis? Ele tá correndo pra trás! Uhul! Eu nem tentei, porque... Se ele consertar... Nossa, eu tenho gaveta, eu vou pegar as gavetas! Se ele consertou aquele lá, imagina só esse aqui, né? Vamos pegar a chave, meu! Vamos achar a chave! Procura aí! Ah, eu ia pegar a gaveta do outro! Que deselegância! Caí! Adiós! Achei! Cheguei! Ainda não! Não! Não? Que bom! Vem, vem, meu! Achou a chave! Aham, achei! Uhul! Vamos, espera aí! 40! 40! 40! Se piscar já era! Se piscar já era! Se piscar, a gente volta ali pra um dos quartos! Tá bom! 43! Ah, não! Aqui não tem saída, cara! Não! Aqui não vai vir! Relaxe! Não! Ou será que não... Ah, pera aí! Tem dois armários! Talvez venha! Vamos, vamos passar juntos! 44! Piscou! Sai correndo! Ah, piscou! Sai correndo! Não tem saída pra trás! Vamos pra frente! Ah, a gente vai morrer! A gente vai tudo morrer! Ah, rápido! Pra um canto! Direita! Direita! Ah, não! Morri, cara! Não deu tempo! Ah, não! Era pra direita! Voltamos aqui! Vamos ver se a gente passa 50, hein, gente! Isso! Vamos ver, né? Vai que a gente passa! Vai que a gente não passa! Se a gente passar, eu com certeza vou ficar muito feliz! E vou sair na rua falando pra todo mundo! Não, brincadeira! Isso não! É, ele andou trazendo alguma atualização ontem? Antes de ontem? Não sei! Ah, dia 14, eu acho! Talvez pra corrigir bugs, né? Comenta aí embaixo se você notou alguma diferença, hein! É, vamos lá! 8! Pera aí, me espera! Ô, meu! Ô, meu! Também já tem até lendas sobre esse jogo, diz que tem uma entidade secreta no jogo! Que secreta? É, diz que é uma entidade secreta e não dá bad, ela simplesmente aparece ali em alguma sala do jogo! Seria muito legal se tivesse isso! É, seria legal! Vê se... Piscou! Vamos voltar pro porão, tchau pra vocês! Ah não, detona! Também vou! Vem mel, vem mel! Ai! Ah não! Adeus, mundo! Adeus, mundo! Voltamos aqui! E essa será a última tentativa! É, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É a última vez, hein, gente! Senão a gente desiste! É, a gente já chegou bem longe, né? Cara, é muito difícil fazer esse speedrun sem usar armário! Verdade! Ó, tis, tá bem aí, tis? Tô! Ó, chegamos na sete! Eu acho que já é uma grande evolução! Piscou? Pera! Não! Acho que... Agora piscou! Não, acho que não! Não, tá de boa! Não piscou! E agora? Agora vamos descer! Ah, isqueiro! É, botes! Vamos lá! Piscou! Piscou! Ah, não! Não tenho onde esconder! Bota pra outra! Corre! Não, eu tô correndo! Tchau! Não, morremos! Morremos! Adeus! Morri! Então, esse foi o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Sim! E comenta aí embaixo a qual porta você conseguiu chegar nesse desafio! É... Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Uhul! Uhul! Tchau, galerinha!